O Ministério Público Federal denunciou oito suspeitos de planejar ações terroristas durante as Olimpíadas do Rio. Escutas telefônicas mostram que eles estavam se organizando para agir. A ação dos suspeitos ficou restrita a discussões na internet, segundo o Ministério Público Federal. Mas escutas telefônicas revelam que um dos integrantes do grupo, Leonid El Cadre de Melo, convocou os demais a agir. Quem frequenta a mesquita vai deixar de frequentar a mesquita, entendeu? E a ideia agora é migrar e se reunir pessoalmente, esquecer a internet. Dentro de 30 dias, quem não fizer isso, o grupo vai estar fechado e vamos agir quem tiver. Eles não chegaram a se encontrar pessoalmente. Depois de receber informações do FBI, a Polícia Federal deflagrou em julho uma operação para prender os suspeitos de tentar promover ataques terroristas. O alvo deles seria a Olimpíada do Rio de Janeiro. Uma promoção muito forte em mídias sociais, em conversas com terceiros, buscando a adesão de outros à causa e à promoção da organização terrorista Estado Islâmico dentro do Brasil. Dos 15 presos na Operação, 9 permanecerão aqui, no Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande. Os oito denunciados hoje pelo Ministério Público Federal devem ficar em celas separadas e com restrição de visitas até o dia do julgamento. Os outros seis suspeitos seguem em prisão temporária e devem deixar a unidade neste fim de semana.